Uma obra do tamanho da Arena MRV não acontece só dentro do canteiro de obras. Hoje nós vamos sair aqui do bairro Califórnia e até Vespasiano para acompanhar a fabricação dos pré-moldados da nossa futura Casa do Galo. Bora lá? Eu sou Isadora Gontijo e esse é o canal oficial da Arena MRV. Agora a gente está aqui com o Anderson, que é o gerente de operações da Precão e ele vai explicar para a gente o que seriam esses pré-moldados e qual que é a importância dessas estruturas na obra. Os pré-moldados são peças produzidas industrialmente de acordo com a solicitação de um projeto dentro da construção civil. Pilares, vigas e lajes, todos eles podem ser executados de maneira antecipada ao período de montagem da obra. E com isso a gente ganha em tempo, ganha em recurso em termos de utilização e até de orçamento, além de conseguir garantir a qualidade para a execução de um projeto. Ótimo! E como que é a fabricação desses pré-moldados? Ela passa pelo recebimento de um projeto que seria o desejo do cliente, com o tipo de peça que ele quer, o desenho de peça que ele quer montar para definir a arquitetura do local. E a partir disso, nós através da utilização de formas, armações metálicas de aço e ainda a confecção ou composição com o concreto, a gente consegue transformar aqueles desenhos, aqueles desejos em peças para que possam ser montadas na obra. Essas estruturas, você tem já uma previsão de quando que elas começarão a ser levadas para a obra? Nós temos um prazo para o mês de janeiro de 2021 iniciar o transporte dessas peças para montagem. Porém, desde já, já iniciamos a produção conforme o projeto da Arena. E como é uma obra muito moderna, vocês têm até QR Code nas peças produzidas. Para que serve então esse QR Code? O QR Code é uma novidade que para nós é importante em termos do processo produtivo e além disso, a rastreabilidade dos nossos produtos quando eles são montados nas obras. A gente, a partir desse QR Code, conseguimos saber a localização de todas as peças que nós temos no estoque. Então, isso facilita uma questão logística e quando a gente transporta e chega com esses dados na unidade onde vai ser montado ou no campo que vai ser montado, a gente consegue também checar se tudo aquilo que a gente está levando para a operação está de acordo com o projeto, com todas as características que a gente pode fazer essa mesma verificação em logo. E você saberia me dizer se, com essas estruturas, o estádio do Galo vai balançar com a festa da massa atleticana? Sim, eu espero que balance um pouco a estrutura, mas óbvio, né? De acordo com aquilo que se pode colocar na engenharia, naquilo que é de acordo com as condições mais modernas dos estádios mais modernos do mundo, que a gente vai estar repetindo exatamente essas mesmas coisas para a Arena MRV. Com certeza a galera vai, a massa vai poder se alegrar bastante por lá que o estádio vai receber muito bem isso. Que ótimo, André. Então, muito obrigada por explicar para a gente, né? Tirar nossas dúvidas. Foi um prazer receber aqui você no nosso canal. Sou eu que agradeço. Fique à vontade. E as portas vão estar sempre abertas para vocês aqui. Muito obrigada. Então, gente, olha que emoção. Eu vou ser a primeira pessoa a pular nas estruturas da nossa futura casa, para testar, né? Isso aqui vai aguentar a festa da nossa massa. É isso, massa. A fabricação dos pré-moldados da Arena MRV já está a todo vapor. Essas estruturas ajudarão a construir o futuro estádio do Galo. Em breve, nós vamos voltar aqui para mostrar para vocês a evolução na construção dessas estruturas. Então, para você não perder nem um lance, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!